Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem eu não sei que aconteceu com o nosso time que a gente começou a ganhar doidado galera então bora tentar conseguir aqui também aquela facinha que a gente conseguiu lá tomara que seja aqui também no campeonato Pernambucano porque a nossa aqui tem time mais 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 fraquinho do que lá nosso negócio que eu não digo esportes da cruz e o náutico que a gente no última temporada aí com aqui no campeonato Pernambucano com o nosso time que a gente foi muito mais só fui levar surra aí para esses para esses três time então bora tentar ganhar para eles bora ver qual jogos a gente vai fazer para pegar aqui a equipe do Salgueiro vamos pegar a equipe do Afogados vamos pegar aqui a América de Pernambuco América a pé vai ser que o América e aqui também contra a equipe do Atlético Pernambucano aí vai ser só jogo difícil aqui galera não vai ter esse jogo fácil para tentar ganhar esses jogos aí a gente está aqui ainda com os jogadores que a gente está emprestado aqui que esse Almonk com Cunha aqui e tem outro também cadê esse aqui ó Mateus Kritzky que a gente pegou emprestado aí gente ele vai ainda até o só vai até passar até o final do campeonato aqui Pernambucano deixa eu ver aqui vai vai ser o mês deixa eu ver vai até o mês dois parece que vão até o mês três deixa eu ver e é não é vão até o mês dois também três é três mês três do dois cadê aqui mês três do dois vai acabar onde cadê campeão do Pernambucano vai até o mês dois mês dois é ele vai até o final do campeonato do Pernambucano aí dá para ele jogar ainda muito aqui pelo Pernambucano aí com a gente então a gente foi muito bem com essa formação aqui fora de casa então vai ser fora de casa aqui contra a equipe do Salgueiro então vou com essa mesma formação vamos que vamos encontrar a equipe do Salgueiro e isso galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Salgueiro aqui 0 a 0 aqui por enquanto nesse primeiro tempo é uma série ali no show foi contra aí aos 30 minutos de jogo nós estamos jogando muito melhor ali do que o time da gente bora botar aqui pelas laterais bora ver se a gente consegue fazer alguma coisa galera eu acho que a gente não está indo muito bem aqui contra a equipe do Salgueiro então só vou mudar a formação aqui ó vou tirar aqui esse Almong aqui ó e bora botar aqui esse do show para cá e bora botar aqui esse Mateus Chaves para cá pronto vou jogar aqui no 442 pelas laterais esse aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe do Salgueiro 1 a 0 ali para eles com gol contra da gente e bora que fazer uma mudança não tem nada ali bora aqui vou botar esse esse Cauê tem marcação e velocidade no ataque a gente não tá conseguindo fazer igual bora botar aqui esse esse Fernando de la Série aqui e no meu campo não bota aqui na laterais esse aí foi o que vamos aparecer segundo tempo a gente melhorou em muito e a gente consegue fazer um golzinho ali que Fernando de la Série 2 nossa a gente consegue virar o jogo e no finalzinho ali quem foi contra ali não foi contra ali ó de André Vitor aí em cima do Salgueiro pô a gente já começou bem aqui começando com o pé direto aquela formação a gente fora de casa não foi bem é porque a gente tem uma mudança e a gente melhorou em muito aí foi bem então bora aqui pegar agora a equipe do Afogado esse jogo difícil nossa não sei para que eu vim fazer aqui é aqui ó bora aqui vai ser fora de casa novamente e vou jogar no 442 galera essa formação eu não sei vou com ela não vai me por é nossa não no vídeo passado a gente conseguiu mas foi três vitória consecutiva aí com essa formação então vamos que vamos aí com ela aí eu vou deixar quebrado aqui pesado pelas laterais é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do do Afogados vou tirar aqui esse João Pedro vou começar aqui com o Fernando de la Série que foi um golzinho pra gente joga um batedor aqui com o Lilião Barros é esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Afogados e essa galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Afogados 0 a 0 né 1 a 0 ali pra gente Natanzinho tem um pênalti aqui pra gente bora botar novamente aqui Natanzinho vai fazer 2 a 0 ali pra gente ali Natanzinho Natanzinho tem a gente a bola ali com a capadinha nossa tomara que ele não perca ali pelo gol 2 a 0 ali em cima aí da equipe do Afogados sem sem 2 a 0 a bola também então vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 2 a 0 ali pra gente é do esporte clássico aqui contra a equipe do do Santa Cruz vai ganhando ali parece que tá empate não nem vi direito deixa eu ver bora fazer uma mudança aqui ó bora botar aqui esse Felipe Santos não Cauê pode botar esse Cauê aqui e bora botar aqui no ataque esse Daniel Maia é bota ele aqui nós não sei porque eu tirei Natanzinho ali que fez 3 gols aí no vídeo mas a gente fazer é beleza tá bom é fi besteira ali mas vou deixar assim botar esse pra cá e tem mais uma substituição bora tirar aqui Marcontone tem esse Felipe Santos é bota esse Felipe Santos aqui na direita ele é direita eu boto ele aqui ó na esquerda esse bom que vamos precisar de jogo esporte ali empata nosso santa virou jogo e o santa ele consegue uma virada histórica ali ó contra a equipe do esporte em 3 a 2 e a gente consegue a nossa uma goleada aí jogando fora de casa aí contra a equipe do afogados bora pegar aqui a América Pernambucano aqui ó seu jogo difícil vai ser dentro de casa então bora jogar aqui com essa formação jogo dentro de casa a gente joga com essa aqui deixa eu ver aqui que a gente possa fazer mas aqui é para deixar o time assim bom que vamos aí contra a equipe do do América deixa eu ver tô dando uma olhadinha que tem alguém pra mudar é não tem o time tá bem eu acho que eu vou botar aqui só esse cadê Cauê 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 Cadê Cauê Cauê Cadê Cauê Cadê Cauê Cadê Cauê Cadê Cauê Cadê Cauê Cadê aqui ó Cauê esse Cauê sombreira aqui no lugar de Mateus Klitsch que eu acho que não é porque tem ali eu vou deixar ela aqui ó vou deixar aqui vou levar esse como opção no lugar desse Lilium Barros é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do América Mineiro e esse galera rola a bola ali começa primeiro tempo eu falei América Mineiro não América Pernambucano ali em 1 a 1 ali contra a equipe do América Pernambucano deixa eu ver se tá jogando bem só um chute aqui deu 10 chute contra 7 pós-bola a gente tá empatado ali 50% para cada lado deixa eu ver o que a gente pode fazer eu vou tirar aqui esse não né nossa não sei acho que eu fui uma besteira foi botar aqui Cauê mas vou deixar ele aí a gente tá ali só um equilibradaço ali contra a equipe do América que é nossa dois para eles ali então bora mudar agora bora botar aqui se luxou e bora botar também deixa eu ver aqui na lateral deixa eu botar aqui esse Marco Antônio e a gente tem só mais uma substituição não sei o que eu posso fazer aqui eu vou deixar assim bora ver o que que a gente consegue aí nessa reta final a gente 2x1 ali a gente consegue um empate é a gente fica com um empate com o time cara pra gente ter ganhado mais beleza esse Atlético Pernambucano aí vai ser um jogo difícil contra eles vai ser um jogo fora de casa então vai botar aqui nossa formação que a gente joga fora de casa e eu vou botar alguns jogadores aqui que não jogou cadê tem Mateus Cauê já jogou Bruno P também jogou vou botar aqui do banco vou botar aqui esse cadê Bruno Céline Junior Pernambucano pernambucano e vou levar esse esse Junior Pernambucano aqui no banco Igor prendo o Céline vou levar esse Jonathan Jonathan vou deixar esse Jonathan aqui com titular vou levar deixa eu ver aqui tem mais o meu campo aqui não tem é não tem outro meu campo é vou deixar o time assim por enquanto próximo vídeo no próximo jogo e a gente vê que a gente pode fazer e no gol vou botar aqui também esse Felipe Chou aqui ó bota esse Felipe Chou vou levar aqui esse Ericzinho é esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético Pernambucano esse galera quase que ia me esquecendo aqui ó vou deixar aqui pelo meio e é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe deles e esse galera rola a bola ali comércio primeiro tempo ali contra a equipe aí do Atlético Pernambucano é 1 a 0 ali para a gente Mateus Crite que faz 1 a 0 bora aqui temos um pênalti bora botar aqui Natanzinho foi um gol aí no último foi no último vídeo foi no último jogo aí que a gente fez a gente ele fez um gol de pênalti foi Roya Trick e nossa na trave perdeu um pênalti ali para a gente 1 a 0 a gente tá jogando mal hein estamos jogando mal aqui ó bora então bora que fazer uma mudança aqui bora mudar a tática aqui do time bora botar aqui no 4-4-2 já que não tá dando certo essa formação e bora botar aqui mais o meu campo né galera bora botar aqui deixa eu ver se Jonathan tá bem bora botar aqui esse 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 Mateus Chaves esse aí vão que vão aí para esse segundo tempo deixar aqui pelas laterais vão que vão para o segundo tempo uma célula ali para a gente bora botar um mais um golzinho para a gente não faz sair nossa nossa eles conseguiram empate ali um negócio que eu não tô nem acreditando ali galera mas beleza bora ver aqui ó deixa eu ver um time que a gente é superior e muito aí do que esse time aí a gente tá perdendo para eles empatando né contra eles mas considera uma derrota aqui contra eles aí ó bom que vão me prestar a gente do jogo é a 2 a 1 ali 3 nossa beleza a gente conseguiu a vitória a 3 a 2 isso aí nossa no sufoco aí contra a equipe do Atlético Pernambucano agora contra a equipe do Vitória agora galera mas contra o Vitória agora eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo porque só para o vídeo não ficar muito grande também eu tenho que gravar ali meu está só que a senhora a gente fica sem vídeo dele ali né porque tá difícil gravar aqui os três vídeos ela tô gravando aqui na rapidez só para não ficar sem vídeo é beleza se algum dia eu não consegui postar algum vídeo é porque não deu para gravar então esse aí então ela finalizou por aqui por aqui então esse galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se os seus amigos e até o próximo vídeo fui